Quantas vezes? Oi, oi, meu G4! Tudo bem? Muito bom! Estão aí animados para a nossa aula de hoje? É, na nossa aula nós vamos continuar a nossa historinha da festa no céu. Nós montamos o nosso gibi, né, na aula anterior e nessa agora a gente vai resolver aqui uma atividade bem legal, tá bom? Está lá na nossa portilha do letrar, na página 22, tá bom? Muito boa, muito boa essa atividade. Aí você vai falar com o seu gibizinho, colocar o nominho da nossa historinha, colocar o nominho de vocês, opa, que bom, beleza, parabéns. Aí lá fala o seguinte, ó, vamos retomar as três primeiras cenas, né, da nossa historinha. Então, aqui as cenas, tá vendo? Uma, duas, três. As três primeiras cenas, com a que a tia dela falou na aula anterior, né, que todos os animais, todas as aves, né, desculpe, não foi todos os animais, porque se era no céu, só poderia ir quem voava, né? Então, todas as aves, né, os animaizinhos que tinha pena, que podia voar, estavam aqui, ó, conversando, como é que vai ser a festa, o que é que a gente vai fazer na festa e tal, enfim. Só que a tartaruga, né, que a tia dela falou na aula anterior, tadinha, queria ir também, e ela fez a primeira tentativa do balão de folha e fez a segunda também, que foi do quê? Daquela escada, né, de cipô. Aí aqui tá falando o seguinte, pinte o animal que tentou participar da festa em anos anteriores. Quem foi essa aqui, desse primeiro ano que teve a festa? Qual foi desses animaizinhos aqui, ó? Olha aqui os animais. Tem o quê aí? Tem uma tartaruga, tem o quê? O tatu e uma cobra. Qual foi desses três que fez o balão de folha, que fez a escada? Muito bem, foi a tartaruga. Aí você vai pegar aqui, eu passei a canetinha, tá? Não, como tá falando que ela não vai circular, não. Só que a tia dela vai só iniciar a pintura da tartaruga. Vocês lembram a cor dela lá? Olha aí. É da verde, né? Da cor do balão. Aí você vai pegar a sua lápis de cor, tá? Na cor verde, tá? Agora eu vou pegar o verde pandeiro, o verde mais vivo aí. Aqui, ó. E você vai pintar aqui, ó. Pinte o animal. Qual é o animal? Vai ser o tatu que eu vou pintar? Muito bem, não. Vai ser a cobra? Também não. Vai ser o quê? A tartaruga. A tia dela vai iniciar aqui e você vai terminar a sua pinturinha aí em casa. Tá bom? Quando você terminar de pintar a tartaruguinha, aí você vai aqui embaixo, tem outra tignadozinha aqui, pedindo outra coisinha aqui pra você. Você vai pintar o nome desse animal, tá bom? E aí, pra ficar melhor, você vai lá no material de apoio, lá no nosso material de apoio, na página 105 e você tira o cardzinho da tartaruga, tá? Só da tartaruga por enquanto, tá? Aí, ó, você vai tirar ele aqui, muito cuidado, tá bom? Vamos rasgar nosso material de apoio, porque esses alunos são inorganizados, eles não estão, tá bom? Tirou o seu cardzinho da tartaruga. Não tem aquele envelopezinho no porta-cartes lá? Pois é, você pode colocar tudo dentro dele pra ficar bem organizado essas coisinhas. Aí, você vai pegar o cardzinho aqui e vai ver aqui, ó, pinte o nome desse animal. Do animal que tentou ir embalando de folha nesse cartinho lá pro céu. Aí, você vai ver aqui no cardzinho que você tirou e você vai olhar esses três nominhos que tem aqui, ó, tem aqui, ó, tem três nominhos aqui, tá vendo? Um, dois, três. Você vai ver qual é desses aqui, que é o mesmo aqui da tartaruga. Aí, você vai olhar aqui, tá bom? Direitinho, olhando pro seu card, tá? Assim, pinte o nome desse animal. Então, vai ser, qual foi? Muito bem, a tartaruga. Aí, a gente vai pegar outra cor aqui de lá, pra não ficar tudo verde, tá? Vamos pegar a cor amarela? Aqui, ó, você pode pegar. Eu vou pegar o amarelo, você pode pegar outra cor. Aí, você vai olhar aqui, ó, tartaruga. E você vai pintar aqui, ó. Não confunda, porque o tatu também começa com a letra T, tá bom? Aí, você vai pintar aqui o nome da tartaruga, tá? Bem bonitinho. Não pode deixar sair fora, porque senão a tia Helena fica triste. Quem estiver aí ajudando você a fazer a tia Helena também vai ficar triste, tá bom? Ah, e aqui embaixo está pedindo outra coisa pra vocês. Olha só aqui, ó. Pinte ou contorne, contorne os animais que poderiam ir à festa no centro. Aí, aqui nós temos um pássaro, outro pássaro, outro pássaro e outro pássaro. Aí, depois tem um caracol, tem uma formiguinha, um coelho e um leão. Você vai contornar somente se pode ir à festa. Como é assim que pode ir à festa? O leão não pode ir à festa no céu? Você vai ter assim, ah, sim, pode ser um lápis preto, tá bom? Vocês ficam lá para descrever, tá bom? O leão não pode ir à festa no céu? Não. O coelho pode? Também não. E a formiguinha? Também não. E o caracol? Também não. Quem pode ir? Somente os pássaros, porque eles voam, eles têm asa, né? E aí, você pode ir. Então, você vai fazer aqui um contorno neles aqui, ó. Porque eles podem ir à festa no céu. Tá vendo como ficou a nossa atividade? Aqui, a tartaruga, Tia Helena, não terminou. Você termina de pintar ela, tá bom? E manda foto para a Tia Helena, manda vídeo, tá bom? Não esqueçam de colocar a data aqui e o nominho de vocês também. Combinado? Então, tá. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.